Música Posso ir na vaga? Pode, por favor, depois se manda o vídeo Oh my God, oh my God Nós estamos na reta final aqui no Brasil O meu partido está na final em nove estados Isso influencia em 26 Mas mais do que isso, é a eleição do Trump aí dia 5 Dia 5 agora Então eu espero que tenha ouvido algumas pesquisas Bolsa de apostas, espero que o Trump ganhe Porque ele é bom para o mundo e vai ser excelente para o Brasil A imprensa praticamente contra ele o tempo todo E ele fez valer a força da democracia americana E se você sucumbir a ele, é péssimo para o mundo É péssimo para o Brasil E nós pedimos adeus para o Trump Ele se eleja presidente E se possa ser assim Ok? Com certeza E você aí, espero manter o contato contigo sempre Se me permite Você faz parte de um clube de tiro nos Estados Unidos, é isso? Isso, isso Eu sou, eu mesmo com venda de armas Eu sou caque aqui no Brasil também Lá passamos 200 mil para um milhão de caques aqui no Brasil Agora esse cara chegou, acabou tudo E aqui está mudando bastante as coisas Então, o nosso governador aqui São Paulo, maior estado do Brasil Estamos retorcidos aqui Estou vendo a parede aí Estou lembrando que eu sou um cembro do tirador também Aqui hoje eu trabalho Presidente, que prazer maravilhoso Por favor, mantenha contato Essa experiência de poder estar falando com o senhor Valeu Não falo para ninguém não Está significando mais do que eu tenho apertado a mão do tipo Eu sou um líder conservador e dinheiro do mundo O Donald Trump E nós sabemos isso aí E nós sabemos as devidas comparações do Brasil e Estados Unidos Eu tive dois anos excelentes com o Donald Trump Muita coisa junto Até falava com ele, né? Temos um comércio norte-sul É importantíssimo Você ficou muito feliz No improviso, você pediu a ele que Estados Unidos não se transforme no Brasil Aqui realmente a coisa está complicada Praticamente perdemos a liberdade de expressão O pessoal tem medo de passar um zap Para um conhecido, para um amigo Mas aqui nós estamos resistindo Acredito que a gente recupere isso aí Brevemente A eleição do Trump aí será fantástica para o Brasil Fantástica Eu sei da importância A eleição do Trump Tem muita implicação Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Eu aqui sofri algo semelhante A ele aí no Capitólio Que fizeram aqui semelhante Aqui foi uma armação também Uma armação também Ele acusa de dar golpe Em cima de uma possibilidade de estar de sítio Que é um dispositivo previsto na Constituição E não é de ser do presente É o parlamento que autoriza o presidente De decretar o Estado de Sítio Então nós não tivemos aqui O melhor ministro da estrutura do Brasil Aqui que é o Tassim de Frentes Tanto é que ele é governador de São Paulo Mensando Carioca Graças a pessoas fantásticas Que estavam do meu lado Tereza Cristina Jorge Sente Paulo Guedes Tá aqui outro ministro Rogério Marinho Capa da peste Capa da peste No Rio Grande do Norte Parabéns A gente acredita em Deus Acredita em gente como você Agora que deu Você que foi um suspiro Que maravilha Se Deus quiser O meu filho Eduardo A semana que vem vai para os Estados Unidos A convite aí do pessoal do Trump Ele está muito bem com o Trump também E vai acompanhar aí O 5 de novembro Se Deus quiser vai dar tudo certo Se Deus quiser vai dar tudo certo